E aí, galerinhas, tudo bom com vocês? Aqui é quem fala o Rio do Oculto e bora mais um vídeo de Hearthstone. E galera, bora então aqui, finalmente, hoje, começar a abertura dos nossos pacotes do Ring de Rastakhan, que, inclusive, a expansão acabou de sair, na verdade, acho que tem algum tempinho já, mas como eu não fiquei prestando atenção qual horário que saiu, eu achei que fosse sair umas 3 horas, acabou que não foi, aí eu fui deitar, dormi um pouquinho e acordei agora e a expansão já tinha saído. Então, eu imagino que deve ter saído entre, sei lá, entre 4 e agora, né? Entre 4 horas e 5 e 13, que é agora. Vamos aqui, já direto abriu pacotes? Na real, eu não comprei os pacotes ainda, né? Então, deixa eu comprar aqui, deixa eu vir na loja. Eu vou comprar 34 pacotes, porque a gente já ganhou 6 assim que a gente entrou. Hoje, a gente já entrando, a gente já ganha 6 pacotes de Ring de Rastakhan. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Double Click e vou comprar mais 34, pra dar um total de 40 pacotes, pra gente fazer uma abertura de pacotes de 40, né? Aí, sobra um pouquinho de dinheiro pra gente fazer umas Arenas, porque provavelmente a gente vai ter que fazer muita Arena, então, já deixei comprado. Sobrou ali, ó, 640 de Gold. Provavelmente eu vou fazer uma Live jogando Arena, mas eu ainda não decidi isso, porque eu ainda tô com alguns probleminhas de saúde aqui, tô com uma dor absurda nas costas. Então, eu já comecei a fazer as Lives, mas eu não sei se eu vou fazer Lives muito longas. Então, até pelo menos resolver esse problema, né? Deixa eu mostrar aqui também pra vocês, que quando a gente entrou hoje, eu já ganhei uma Carta Lendária e dois Espíritos, né? Então, a Carta Lendária que eu ganhei foi a do Bruxo, e os dois Espíritos foram do Bruxo também. Eu acho que vai vir sempre o conjuntinho, né? Tipo, a Lendária de tal classe que veio, que foi, no caso, o Loa, né? Do Bruxo, e o Espírito do Loa, né? No caso, o Espírito do Morcego, e o Herek, que é o Morcego, certo? A sinergia dessas duas cartas parece interessante, mas eu, sinceramente, não sei se vai ser usado, cara. É custo 10, basicamente 10 manas, se todos esses lacaios aqui morrerem, você vai dar, sei lá, 6 mais 6 pra alguma criatura na sua mão, ou vai dividir vários buffs entre várias criaturas na sua mão, né? Será que isso aí é interessante? Pra custo 10 de mana? Hum, não sei. Pra mim não parece muito interessante, não. Mas a gente vai ter que ver pra saber, né? Vamos clicar aqui em abrir pacotes. E ok, vamos lá. Vamos fazer a Mandinga aqui. Vamos lá. E... Vamos, 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 vamos. Primeira Lendária já vai sair aqui. Não, mas veio uma Épica. Submissão à Loucura. Destrua 3 dos seus Cristais de Mana e conceda 2 mais 2 a todos os lacaios do seu deck. É interessante, cara. Interessante. Vamos ver se vai ser usado isso aí num deck de Priest cheio de carta, né, velho? Cheio de lacaio. Ok. Vamos lá. Tem mais 4 de ataque enquanto estiver ferido. Interessante. Vamos lá, vamos lá. Lendária, lendária. Uma Dourada comum. Pelo menos já veio uma Douradinha, né? Os Douradinhos sempre bom tirar porque vira pó depois. Vamos lá, mais uma Épica. Barragem de Canhão. Cause 3 de dano ao inimigo aleatório. Repita para cada um dos seus piratas. Interessante. Mais ou menos interessante, né? O deck de Rogue de piratas, será que vai ficar bom? Já saiu a Lendária. Será que isso aqui é interessante? Bom. Sei lá. Se for bom, a gente vai descobrir ao longo do próximo mês, né, cara? Quando a galera começar a montar os decks. Eu, sinceramente, não gostei muito dessa Garde não, né? Mas vai que, por algum motivo, ela fica realmente muito forte, né, cara? Porque as magias de custo 5 do Xamã são muito boas. Então, tipo, se você precisar, de repente, se os decks que a gente estiver enfrentando forem muito agros, e você usar um Vulcão, e aí depois recuperar o Vulcão. Apesar de que se você usar o Vulcão no turno 5 e depois tentar jogar esse cara no turno 6, você não vai conseguir porque o Vulcão vai ter deixado você com sobrecarga, né? É, então não sei como é que vai funcionar. Vamos ver. Mas, sei lá, você faz duas chuvas curativas no último turno. Então, aí no próximo turno você faz de novo, no caso, você faz o Sapão aí. E esse Sapão devolve as duas chuvas curativas pra você, cara. É top. Ainda mais se você gastar a Coin, porque você devolve a Coin também pra você, ó. Muito bom. Imagina só. Poxa, eu queria tirar pelo menos umas duas lendárias, viu, velho? Na real, pelo menos umas três, porque a gente já ficava com quatro lendárias, já tava bom, entendeu? Não é absurdo e bom, mas já é um pouquinho melhor do que se eu tirasse só duas. Quatro, então? Nossa, seria excelente. A gente vai ter que abrir muito pacote, velho. Tem muita lendária nessa expansão, velho. Muita, muita lendária. Ok, nada por enquanto. E deixa eu ver uma coisa. Nossa, tem um tamborzinho no fundo. Não sei se deu pra perceber. É que tá bem baixinho, mas eles colocam um tamborzinho no fundo pra tocar enquanto tá abrindo o pacote. Que legal. Ok. O efeito de abertura dele é uns fogos de artifício, né? Não é só o que parece. É um negócio meio ano novo. Ok. Vamos lá, Rastakami. Dê sorte, please. Ok. Não tá dando bom, não. Oferindo a Gurubashi, velho. Puts, é uma das piores cartas da expansão, velho. Infelizmente. Ok. Acho que a gente não tá dando muita sorte, não, velho. Vamos lá. Mais uma épica. Senhor das feras indomável. Sempre que você comprar uma fera, conceda-lhe 2 mais 2. Interessante. Turu, 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 turu. Ok. Ganhamos o espírito do guerreiro lá, né? Ok. Nada por enquanto. Dourado comum, tartaruga mal-humorada. Grito de guerra, calcinho do nosso herói. É. Então tá, né? Opa. Yes. Veio do guerreiro. Grito de guerra, copie todos os dragões da sua mão. Talvez eu consiga montar um deck de guerreiro agora, galera. Mas não é certo não, viu? Vamos ver. Vamos ver. Porque se o deck de guerreiro usar basicamente as cartas novas e algumas antigas, né? Que já existiam. Dá pra mim... Como é que fala? Jogar à vontade, entendeu? Porque eu tenho vários dos dragões. Principalmente os lendários do clássico, né? Só não vou ter a Isera, né? Na casa. Eu não sei se vai usar Deathwing também. Se tiver que usar Deathwing, eu também não vou ter, não. Porque é uma bosta, né? Ok. O meu celular tava tocando. Ó, já veio um dos dragões ali. Que vai ser usado no deck. Épico 1. A ditador Gurubashi. Grito de guerra. Descubra uma cópia 1 barra 1 de um lacayo com o grito de guerra. Ele custa 1. Vai lá. Interessante, talvez. Por enquanto, nada, cara. Vamos lá. Mais uma lendariazinha. Só mais uma. Só mais uma. Só pra gente ficar num saldo positivo. Porque duas lendárias por 40 pacotes é meio que o padrãozão, tá ligado? O padrão bem padrão. Quase chegando na beira do Star Ruim. Então se vier uma terceira aqui, seria excelente. Tô achando que não vai vir não, hein? É, tô achando que não vai vir não. Ok. Hum, droga. Vamos. Os quatro últimos. Ok. Eu abro bem rapidão pra mim não ficar olhando, tá ligado? As cartas. Aí a surpresa é maior. É, mas só tá vindo raro, velho. Vamos, vamos, vamos. Lendária. Droga. É agora, é agora, é agora, é essa aqui. Ó, brilhou até mais. Só que não. Tá vindo. Submissão à loucura. Duvido que vá usar duas cartas dessas daqui no deck de sacerdote, se algum deck for montado. Mas pode ser que use, né? Pelo menos já tem as duas. Vamos ver aqui como é que ficou. Conjunto de Rastakã. Pulo do gato. Temos muitas cartas repetidas. Nossa, veio cinco do agressor selvagem, velho. Que tristeza, hein? Nossa, veio seis dessa arma. Quatro desse cara e nenhum mais desse cara. Tá vendo só a tristeza? Veio um monte de repetida. Nossa, veio cinco dessa porra, velho. Aí não. Ok, aqui ficou legal. Nossa, veio o set disso aqui, cara. Meu Deus do céu. Ó, o Kragua, o sapo. Foi a lendária que a gente tirou. O morcegão aqui foi a lendária que a gente pegou, né? Nossa, veio cinco desse maluco. Tivemos poucas épicas também, mas fazer o que é a vida, né? Não teve muita coisa aqui não, né? E acabou. Ok, vamos ver quanto de pó a gente conseguiu. 330 de pó, velho. Nossa, que pobreza da porra. Não dá pra criar nenhuma lendária. Bom, galera, muito obrigado por que assistiu o vídeo até aqui. Esse era um videozinho bem mais rapidinho mesmo, só pra gente fazer a abertura de pacotes. Aí depois, só na semana que vem, a gente vai começar a trazer as arenas pra gente começar a acumular gold pra abrir mais uma quantidade de pacotes, certo, galera? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui!